Fala galera, eu sou o João Machado, estou aqui com meu irmão Pedro Machado, estamos no CT da VOOC e vamos mostrar umas posições aí no canal, que a gente gosta de fazer muito competindo. PUS! Fala galera, então vamos mostrar a passagem aqui da De La Riva, tranquilo? Primeiro passo, eu vou agarrar a gola dele, trazer ele pra mim, cotovelo fechado aqui. Certo? A outra mão, eu venho aqui na altura do joelho dele, pelo lado de fora pra ter mais controle. E eu vou fazer o que agora? Eu vou empurrar o joelho dele pra frente, que eu estou dominando aqui, vou passar a minha perna por cima. Tranquilo? A outra perna, eu vou dar um coice pra trás mesmo pra livrar essa pegada aqui do pé dele. Livrei, agora do joelho eu afundo, venho colocando meu ombro aqui na boca do estômago dele mesmo, pra dar pressão. Agora que está no joelho, eu vou soltar e vou vir esgrimando aqui o braço dele. Pra matar o cotovelo e não dar espaço pra ele fugir o quadril. Tranquilo? E é isso aí galera, essa foi a posição. Se inscrevam aí no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos. Qualquer dúvida também pode lançar um comentário aí embaixo. Beleza? E é isso, tamo junto. Pus. 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 Pus.